E aquela suinteada, aquela branca azeda Conseguiu se livrar dela, afinal!? Ai, mulher, ela só me persegue Só dá ela no Instagram o dia inteiro Mostrando aquela vida de casada com aquele príncipe Mas não era ela que morava com sete caras Uma coisa, assim, super esquisita!? É, uma vadia mesmo E o seu ex!? Ai, você acredita que ele não me chama mais pros rolês!? Mas isso não vai ficar assim, não Eu vou hackear as redes dele E daquela biscotinha que se acha da filha dele também E é sério que você consegue, assim, hackear!? Eu tenho meus corpos por aí, né!? Querida, para de beber Você sabe que você vira um dragão quando fica louca Ah, eu gostaria dessa salada vegana detox, por favor Ah, Gothel, não me diga que você entrou nessa onda insuportável de ser vegano Relaxa, eu continuo não dando a mínima para os animais Mas essa salada tem antioxidantes e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce Eu já continuo amando uma carninha mal passada E você não sabe que eu acabei de voltar da China E lá tem carne de cachorro, que é uma delícia E a sua, hein, tia Ada, que fim que deu!? Ela tá lá naquela vida de casada, mas ela se ferrou Achou que não ia precisar nunca mais ir pra casa Mas ela não casou com o príncipe!? Mas ele nem lembrava a cara dela quando ele conheceu ela, acredita!? Ficou com ela porque tinha um fetiche pelo aquele sapato Ai, querida, desculpe o atraso, sabe como é, né!? Fiquei presa na firma um monte de contrato de última hora pra eu resolver Tá difícil essa vida da advogada, né, Ursa!? Ah, nem vida pessoal, mas eu tenho E aquele boy lá!? Ah, não consegui roubar o boy da Ruivinha Deu uma treta, o pai dela apareceu no final e tudo O pai dela!? Filhinha de papai, né, meu amor!? Sabe como é, não tem voz própria Bora jogar, garotas!? Bora!!! Vocês são duas senhoras mesmo!? E aí, vamos apostar o quê, hein!? Que tal esse casaquinho de pele aí, hein, querida!? Nos seus sonhos, garota!? Seu Instagram só tem selfie!? Que é bonita pra ser mostrado, meu bem Tá se achando a mais gata do rolê!? Querida, Instagram é o espelho da vida, reflete tendências Só tem mais curtinho de seguidores que essa mulherada toda aqui A sua enteada tem duas vezes mais seguidores que você Que!? Filha da... Malévola, querida, me dá uma luz Como é que eu faço pra melar esse casalzinho!? Ai, olha, eu vou te falar que eu já tentei melar casalzinho antes, tá!? Dei até remédio pra mina dormir E não é que o cara foi lá e pegou ela mesma apagada!? Assim, achei meio estranho, achei meio estranho, né!? Eu sei, mas é o seguinte, vamos fazer um acordo Você me dá esse remedinho, porque com o remedinho na jogada Eu consigo processar esse boy É, mas olha só, um acordo com você só se não tiver contrato, né!? Pai, isso não é possível, você deve estar roubando Não fala assim comigo, sua cachorra Eu vou te cortar Eu vou te cortar e vou arrancar essa sua cabeça fora Amore, olha só, eu tenho um ansiolítico ótimo, maravilhoso, vai te ajudar, ó Pra quê tanto remédio!? Olha, esse aqui é colágeno pra deixar a pele bonita, sabe!? Esse aqui é o Botox, eu mesma injeto Ah, achei, um ansiolítico, ó, maravilhoso, derruba cavalo, vai te ajudar Passa pra cá que eu tô estressada, coxinha Vai ter uma festa na casa do prefeito, você foi convidada!? Óbvio, eu vou estar lá, querida Eu vou levar minhas filhas, né!? Porque vai que elas desencalham Boa sorte É óbvio que eu vou ser a mais bonita de lá Mas, até que elas são ajeitadinhas, né!? Ih, falou a blogueirinha Martini de maçã Querida, eu já vi esse filme